Olá, meu povo, tudo bem? Tranquilos? Não, né? Não. Falando-se de segurança pública, nós estamos no fundo do poço. Cara, é assim, ó, passei pelo centro da cidade de São Paulo. O que tem de polícia ali, vocês não acreditam. Tem dois, três, quatro, cinco, seis, ou então uma viatura, uma base, em cada esquina, em cada esquina. Mas, do que adianta isso? Do que adianta tanto policiamento assim? Nada, nada. Sabe por quê? Vai chegar na mão da juizada e esses caras que forem presos por furto, por assalto, todas essas coisas aí, eles vão sair antes da polícia, da cadeia, pô. Você entende qual que é? Você entende o momento que a gente está vivendo no Brasil, no estado de São Paulo, né? Agora tem um vídeo aí do comandante-geral, está ali no site da polícia, no perfil também da polícia, tem um cachorrinho aqui, mas eu não vou parar de gravar porque eu tenho que sair, tá? O cachorrinho está fazendo fundo musical aqui para mim, que é até gostoso, né? Então, tem no Instagram, no Instagram da polícia aí, tem um vídeo do comandante-geral falando que não, não vamos admitir, o policial não pode admitir que ele tenha medo, não sei o quê. Pô, como que o policial não tem medo? Só sobra na lomba do policial, cara. Como que o policial não vai ter medo? Você vê vídeos aí, tem um vídeo aí circulando, no policial com uma metralhadora nas costas, lutando com o cara, o outro policial tentando também, o cara ali de shorts, camiseta, ele está mais tranquilo para lutar e sair fora. E a mãe, o pai, os vizinhos e tal, vai, vai, pega ele, mete murro nele, mas não era para a polícia fazer isso, era para o malaco fazer isso. Então, a atual situação nossa no país é essa, a bandidagem está mandando. E a última da bandidagem é assim, né? A gangue da pedrada, aquele pessoal que chega, pá, no vidro ali, né? Para levar o celular, certo? Aconteceu com o apresentador e ex-jogador Neto, da Bandeirantes, né? E o seu produtor, seu assessor, não sei o quê, estavam no meio do carro, pararam ali no Morumbi, no Morumbi, do lado do palácio. Pararam ali no farol, chegou um carro com os malaco, o malaco desceu com uma pedra, quebrou o vidro, catou o celular, entrou no carro e foi embora. E foi lá, provavelmente, para a favela do Paraisópolis, onde a polícia não entra. Não entra. Se a polícia entrar, a ouvidoria, os direitos humanos, vem para cima da polícia. É, Ana? Vem para cima. Então, nós estamos ferrados. Eu gostaria de falar um outro palavrão aqui. Nós estamos ferrados, meus amigos. Desculpa o desabafo, mas, ó, enche o saco. Não adianta. Ó, a polícia está trabalhando, o comandante geral é cara da rota, é cara bom, o Derrite manja de polícia, que ele é policial, ele é deputado, agora político, né? Mas ele manja, né? Tem que estar ali, exceto da vasilina e tal, mas manja. A polícia aiada está na rua, mas não adianta nada, cara. Não adianta nada. Ó, vai o policial, numa dessas lutas corporais, desses vídeos que vocês veem por aí, ele dá um tiro no malaco. No malaco. Esse, que tem a luta aí, certo? Ele era fugitivo, pô. E vai dar um tiro no cara desse, você vê. Nossa, já vem o ouvidor das polícias. Nossa, a polícia é violenta. Aí vem os direitos humanos, aí vem o pessoal daquele partido lá, que gosta de invadir casa. Nossa, Nossa, olha, coitado do bandidinho. É assim hoje. É assim. É assim. Nós estamos ferrados, nós estamos ferrados, ferrados, ferrados na mão desses caras. Então, não adianta, não adianta. Você que é pessoa de bem, você que é pessoa de bem, não adianta você querer melhor segurança, cara. Não adianta, ó, vai ser sempre essa caca aí, ó. Agora aconteceu, tá repercutindo, porque aconteceu com o Neto, né, que é apresentador de programa de esportes, e o assessor dele, o produtor dele, né. Tá, a pedrada repetindo, chegou. Eles chegam num carro agora, eles não chegam mais a pé. Eles são organizados. Eles são organizados. A polícia, o Estado, e principalmente a justiça, uma justiça militante desorganizada, né, que não faz o seu papel. Então, eles chegaram no carro, desceu um cara, olhou, tal, ah, tá ali o carro. O cara também, né, tava naquela, tava no celular ali, é jornalista, pô, tava acompanhando ali. Aí, o cara chegou, porrada, tal, ainda o Neto saiu correndo atrás dos caras, mas, não vai dar certo, né. Não vai, se os caras tem um cano ali, mete um tiro nele, mata o cara, e ainda não vai dar nada, e ainda os caras saem antes. Como ocorreu com esse caso aí, do jogador do Corinthians, né. O delegado falou que, não, não pode mais, porque, prender os caras, porque eles estão fora do período de flagrante. Então, é tudo isso, cara, a lei é pra, pra ajudar a bandidagem, você entendeu? Nós estamos ferrados, nós estamos ferrados. Então, é isso, né. Sabe, ó, no centro, cara, além do cheiro de xixi, além do cheiro de cocô, além de todos os tantos e tantos moradores e moradoras de rua, ainda tem a bandidagem, e maconha, ó, cara, aquele centro lá, um cheiro de maconha desgraçado, e aí os caras falam que vão dar jeito no centro de São Paulo, não vai dar, não vai dar, não vai dar. Então, é isso, a gente tá ferrado, não sei o que, ó, é um desabafo, mas não sei o que você achou dessa gravação minha, desse comentário, é, se quiser, comenta aí, é, e eu, aceito aí os seus comentários, desde que sejam comentários pertinentes, né, caso contrário, a gente deleta o comentário, porque, não tenho mais saco pra aguentar certas, é, certos mimimis, né, é isso aí, tá, obrigado, valeu, até a próxima, tchau.